Com a visita parlamentar federal à refinaria de Bacabeiro. Isso em meio a um turbilhão de problemas que enfrenta a Petrobras com a CPI mista instalada no Congresso Nacional. O problema é que apareceu apenas um deputado federal para quem esperava uma comitiva. Apenas um compareceu e foi o próprio que fez o pedido de visita Simplício Araújo, do Partido Solidariedade, que é da oposição ao governo Dilma. O mínimo que se esperava era uma visita... O mínimo que se esperava, né? Foi uma visita desorganizada e bem conveniente em pleno ano eleitoral. A comissão era formada por dois deputados federais e quatro estaduais. Mas apenas um compõe a equipe que deve investigar os trabalhos da Petrobras, o que caracterizou certa informalidade na vistoria que foi feita. A comitiva esteve em um dos pontos de onde se tem uma boa visualização da área onde a refinaria Prêmio 1 está sendo implantada. Viram apenas um grande campo desmatado, que passou por terraplanagem. O serviço está sob suspeita de irregularidades, de acordo com um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, mas que ainda não foi apreciado. O documento foi elaborado após uma auditoria realizada entre os dias 11 de março e 19 de abril do ano passado, e diz que houveram atrasos injustificáveis nas obras e serviços. Em vários cantos do terreno, haviam pontos usados como bases da obra. Tudo foi abandonado. Não conseguimos gravar com ninguém da estatal. Mas, informalmente, eles explicaram que no período de chuvas fica inviável trabalhar no local por conta das condições do terreno. A refinaria Prêmio 1 foi lançada em 2010. A previsão inicial era de que entrasse em funcionamento em seis anos. Mas, 2016 já se aproxima e nova entrega foi estipulada, 2018. Aproximadamente R$ 2 bilhões já foram gastos aqui, algo em torno de 10% do orçamento. O que leva a imaginar que a refinaria vai ser entregue bem depois da nova data prevista. A Petrobras informou que foi enviado um representante nesta visita de apenas um deputado federal. Quem representou a Petrobras foi o diretor de abastecimento, José Conceza. E foi feita uma apresentação técnica durante a visita.